Salve Bero, o Bostil tá perdido, pessoal defendendo mais imposto como se a gente não pagasse rios de imposto é lamentável. Pois é, eu ia fazer um vídeo lá do Twitter, né, que me baniram no Twitter, não esperava que isso fosse acontecer porque eu não dou mole de falar besteira que seja passível de banimento, eu tenho minha conta do Twitter desde que o Twitter foi lançado em 2009, sei lá, e você pode procurar coisas de 2009 porque não tem eu dando mole pra nada ali, né, então eu tava reclamando lá dos impostos, é tipo assim, imagina você falar assim, ó galera, é, pô, esse imposto aí de 92% tá errado, aí vem todo mundo, não, tá certo, não, tu é um merda, porra, tu é incompetente, tu só nega imposto do caralho, pô galera, tá errado, e tu é todo mundo gritando a tua volta querendo te esganar, te bater dizendo que você tá errado, caralho, o que que tá acontecendo, filho? E a galera que é o público do meu canal, o nego não tem Twitter, o nego não tá nem aí pra essa merda, né, e tá mais que certo de não ter, ficar batendo palma pra maluco naquela porra, só que ali é uma boa ferramenta pra eu poder divulgar muitas coisas, por exemplo, na época da Amazon, é, eu botei um negócio lá, galera, o Playstation 5 tá em promoção, o nego tentou me cancelar, falando que a promoção, o nego resgatou que eu tinha falado lá de quando o Lula entrou, que o Playstation ia aumentar, pra dizer, e aí, agora, faz o L, filha da puta, o Lula diminuiu o preço do videogame, aí o nego tentou me cancelar, e quando eu acordei de manhã, que tipo assim, não tava vendendo nada, porque a galera nem usa mais o link da Amazon, quase, quando eu acordei de manhã, filho, tinha vendido pra caralho, é tipo assim, os caras tentaram me cancelar, porra, foi o inverso, aí, tipo assim, salvou o mês, aquela merda ali, daquele cancelamento que o nego tentou fazer, os caras são burros pra caralho, porque eu deixei o link na, no comentário do Playstation, aí, ontem, né, eu reclamei lá do preço do videogame, começou um monte de gente a falar que eu tava sonegando imposto, já peguei o sonegador de imposto, criminoso, peguei tudo aqui, os caras todos, mandei tudo pro advogado, os caras tão pagando tudo, o maluco vai intimar geral, e... é só assim mesmo, que esses caras respeitam, começou a aparecer um monte de advogado, os caras, qual é o teu CNPJ, os caras querendo pesquisar, filho, aí cara, o que esse maluco tá querendo, o que esses caras tão querendo, aí, do nada, minha conta foi banida, hoje de manhã, aí eu falei assim, como é que minha conta foi banida, o que aconteceu? Cara, pegaram um post, né, de, sei lá, deve ter, deve ter sido no início do ano, não sei, tinha uma comunidade, uma comunidade não, um canal que tava aparecendo pra mim, no Twitter, um perfil, que era de gente brigando, eu não sei porque que essa desgraça aparecia pra mim, aí tinha um cara dando porrada numa mulher, aí eu vinha um outro maluco e metia porrada no cara, Aí eu botei lá, apanhou pouco, eu fui banido por isso, discurso de ódio, esse foi o discurso de ódio, tinha um cara batendo numa mulher, veio outro cara e bateu no cara que tava batendo na mulher, eu falei assim, apanhou pouco, você foi banido por discurso de ódio, é tipo assim, um maluco explode um monte de judeu, aí tu fala, caralho, esse cara tinha que morrer, não, isso aí é discurso de ódio, caralho, é, você foi banido por discurso de ódio, olha o que tu fala, Spider-Man em dois dias, Cara, mas, olha, é só você ver o que as pessoas tão fazendo, cara, é só você ver o que as pessoas tão fazendo, caralho, isso é, é absurdo, cara, daqui a pouco você não vai poder falar absolutamente nada, tá todo mundo com medo, tá todo mundo acuado, cara, e no meio disso você tem um monte de filha da puta ganhando dinheiro de trouxa, o Twitter não tinha parado com essas viadagens de banimento, cara, mas baniu porque pra eles aquilo ali é discurso de ódio, eu não posso falar que o cara tinha que apanhar mais, que o cara apanhou pouco, É, se você ver um, se você ver um bandido e você falar assim, cara, tinha que ter pena de morte pra essa porra, não pode, é, muita gente deve ter denunciado, cara, é tipo assim, é assustadora a forma como eles agem de maneira coordenada pra tentar já atacar a terabyte, o maluco da terabyte veio falar comigo, falou, Baltar, fica tranquilo, cara, vai ficar tranquilo que a gente conhece, entendeu, o nego é maluco, cara, é maluco, é maluco, entendeu, as pessoas são maldosas, Pior que não, pra banir pra uma conta, não, não, deve ter sido muita gente que denunciou, muita gente que denunciou, pegaram um corte ontem da live que eu tava falando de Neu que é pobre de espírito pra caralho, mal educado, e cortaram a parada também e postaram lá na Twitch, na Twitch pedindo pra me banir da Twitch, pô, nego é muito escroto, cara, nego é muito escroto, baniram meu Twitch permanente, não sei, mas o advogado vai, vai entrar com uma, uma ação pra tentar tirar, é, é o, é o, esses caras são lobos em pele de cordeiro, é só maluco, cara, tipo assim, é maluco, não, não dá pra, não dá pra você defender, tinha um maluco lá, um tal de Mano Jobs, Mano Jobs, ele, óbvio, fez o L, né, porque todo mundo, toda essa galera de internet fez o L, e o cara botou lá, porra, caralho galera, votei no, no painho, mas, pô, esse imposto de 92% aí é sacanagem, por que que ele tava reclamando? Porque ele tem um negócio também de importação, ele vende coisa de lá, caralho, o nego, porra, faltou esfolar o maluco, cara, é, ele trabalha com importado, pois é, quer dizer, as pessoas, tem muita gente que faz as coisas na ingenuidade, porque vai na dos outros, ah, porque o amor venceu, caralho, o cara vai na dos outros, aí quando começa a acontecer a parada que chega nele, quando chega nele, aí o cara, caralho, que porra é essa? Pô, mas isso aí é absurdo, por quê? Porque tá fudendo o negócio dele, né, mas daqui a 4 anos ele vai tá votando no painho de novo, vai votar, entendeu? É isso aí, eu quero pagar imposto, eu quero pagar imposto, é difícil, cara, a única coisa que eu quero, ah, porque o Bolsonaro é bandido, o Bolsonaro rouba joia, cara, eu só queria o cara que me atrapalhasse menos, filho, só isso. Baltar, para de se estressar com isso, não vale a pena, a eleição já foi, as pessoas escolheram isto e não podemos fazer nada. Tudo bem, cara, eu sei, mas caralho, o meu negócio, cara, ele tá prestes a acabar, não, o meu negócio tá prestes a acabar, eu tô, eu tô chateado com isso. Viu uma matéria no dia, pois é, tinha uma, saiu uma matéria, assim, dizendo assim, novas taxas do AliExpress e Shen ajudam viciados em compras a economizar, porra. Não, aí, os caras tão fazendo uma coisa boa, o maluco era viciado em compra, agora já não compra mais, por quê? Porque não dá pra comprar. Aí teve um maluco famosinho aí do caralho, ele, ah, dinheiro de, cara chorando por plaquinha de vídeo, caralho, se não fosse a plaquinha de vídeo popularizando, cara, ele não ia tá fazendo livezinho, não ia sair do esgoto lá que ele saiu, entendeu? As pessoas, as pessoas não conseguem nem, nem, nem ligar, é, é, reconcré, não consegue, entendeu? Se não fosse celularzinho popularizando, se não fosse essas porra, os caras não conseguem raciocinar, é, não conseguem concatenar as coisas, é, cara, é, assustador, assim, assustador. Aí, às vezes dá vontade de, tipo assim, você não precisa, você não precisa sair do Brasil, né, pra você não estar perto dessas pessoas, mas, pô, às vezes dá vontade de você ir embora e falar, caralho, pô, me livrei daquela merda, cara. É o cara que, tipo assim, tá num lugar onde não tem saneamento básico, onde a parede dele não tem reboco, filho da puta tá com um J5 e tá assim, cara, kkk, fiz o L pra te fuder. Então, caralho, cara, porra, eu tava tentando te ajudar, maluco. Não, não, não quero a tua ajuda, não, cara, eu quero que tu se foda. Caralho, ok, ok, não quero a tua ajuda, eu quero que tu se foda. Você esqueceu que política virou time de futebol. Pois é, todos já escolheram os seus lados, é isso aí, cara. As pessoas, tipo assim, é, o, o Ramaz foi lá, explodiu, matou uma porrada de gente no judeu, o cara procura lá, pô, Ramaz, a esquerda é contra ou a favor, Ramaz? Aí, a esquerda é a favor da Palestina, cara, eu sou palestino, não, eu sou palestino. Aí, o outro vai, não, 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 judeu é o quê? Não, judeu é de direita, não, eu sou a favor do judeu. Caralho, as pessoas tão assim. Aí, tem gente comemorando, é, judeu morto, tem gente comemorando palestino morto. Caralho, é difícil, cara, difícil, difícil, difícil demais, cara, meu Deus. Porra, cara, eu, tipo assim, uma coisa que eu não consigo entender, é, desde sempre eu usei a internet usando o meu nome, né? Sempre foi o meu nome, Rodrigo Baltar, D. Baltar, Loco Baltar, não tem tantos Baltar aí no mundo. É, e sempre com a minha foto, até porque eu não sou nem um pouco assustador, né? Eu sou uma pessoa normal, então eu não preciso me esconder atrás de nenhum boneco japonês. Agora eu não consigo entender como é que as pessoas entram em perfil falso na internet e ficam falando besteira, cara. Cara, o cara fala assim, caralho, agora eu vou, é, vou entrar aqui no perfil falso, eu vou, caralho, eu vou fuder a vida do cara. Caralho, pra quê, mano? Por que o cara tá fazendo isso, cara? O que o cara tá fazendo isso? Pelo prazer de deixar alguém irritado, sem poder fazer nada. É, mas, tipo assim, eu não me irrito com essas coisas, eu me irrito com eu não estar vendo solução. O cara pode entrar lá no Twitter e xingar à vontade, pff, geralmente o cara fala uma merda, eu vou lá e boto no silencioso. Pô, tinha um maluco, cara, que eu silenciei, mas, porra, há muito tempo. Aí uma vez apareceu assim, essa conta, você não pode ver esse comentário que essa conta foi silenciada, eu botei. O cara tava falando sozinho, tipo assim, anos depois. Meu Deus, cara, esse cara ainda tá comentando. O que aconteceu com o cérebro dessa pessoa, cara? Porque, tipo assim, no silenciar, parece que a pessoa comenta e as outras pessoas ainda podem ver, né? Esse é o nível das pessoas, cara. Hoje, a referência de virtude antigamente era perversão. É, muito, cara, é muito doido, assim. É, tipo assim, eu sei que as coisas, elas vão se ajustar, provavelmente. Por quê? Porque chinês é um bicho filha da puta e japonês é tão ou mais filha da puta que chinês. Então o nego vai dar um jeito daqui a pouco de importar porra sem imposto, vai trazer uma porra aqui pro... Os caras vão dar um jeito, filho. Tu acha que o chinês vai ficar sem vender de porra pro Brasil, o maior público deles, né? Vão dar um jeito, vão dar um jeito. Já tem loja trazendo parada pra cá e botando 200 reais de diferença só em cima. Tem RX 5700, 6600, XT... Já tá, já tá assim, já. E essa porra vai se ajustar, entendeu? E me parece muito claro, assim, que o tiro vai sair pela culatra. Só que sabe o que é foda? É, talvez as placas de vídeo... É, talvez você não encontre uma placa de vídeo foda, igual tinha 6800 XT, mas você consegue encontrar uma 6600 XT. Aí 6600 XT por 1400. Você consegue encontrar. Mas talvez você não consiga encontrar uma parada diferente. Que você tinha lá na China, que você queria comprar, entendeu? Porque os caras simplesmente proibiram você de comprar na China, entendeu? Então, é... Cara, não tem... É, cara, é... Ó, essa porra é uma... Essa porra é... Ai, cara, não dá. Não dá. Não vende aqui no Brasil, não tem mercado pra essa porra, o Brasil não produz porra nenhuma, e você tá simplesmente impedido de comprar. Durante muito tempo, O Brasil, ele não conseguia produzir coisas como Estados Unidos, tipo filme, jogos, porque a gente não tinha tecnologia pra isso, né? Pra você comprar um... Um workstation da Silicon Graphics era, porra, era um absurdo de caro lá em 95, 96. Aí, o que que acontece? A gente já tem acesso a esses... A essa tecnologia já há algum tempo. Tanto que a gente vê algumas empresas com aquela Pulsatrix lá, que o Max tava apoiando, o MRM, que são caras que tão desenvolvendo jogos com a qualidade muito parecida com o que a gente vê de jogos indies lá fora. Só que é muito pouco, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, o brasileiro é uma desgraça, né? Porque em 1970, enquanto, porra, o Jorge Lucas tava fazendo Star Wars, o que que o brasileiro tava fazendo? Pornô chanchada com aquela Regina Caser. É por isso que não vai... 30 anos depois, 40 anos depois, quem tá na frente, né? Hoje em dia, as pessoas tão o quê? Tem a tecnologia, mas usa pra ficar vendo Joules, a família Joules, o outro lá também, o Vinicinho. E é pra essa porra que os caras usam a tecnologia, pra ficar vegetando. Bianquinha, é isso aí, pô. Não vai chegar onde? Não vai chegar em lugar nenhum, filho. Não vai chegar em lugar nenhum. Estou me rasgando aqui. Deixei de comprar um 7,850 por 1.400. Um 5,800X por 1.400. Hoje tá 3,600. O Marcos Paulo, eu avisei. Eu avisei, cara. Mas vocês acham que todo mundo é filha da puta igual? Quer dizer, vai chegar um 5,800X 3D aqui de novo com esse preço? Não sei. Deve chegar a 5,600. Talvez um 5,700. É isso aí, react da Raluca. Essa porra que ninguém quer saber. E aparece hoje em dia que a galera mais nova já, tipo, desistiu. Tipo assim, ah, ganhar a vida é muito difícil. E o que que eu vou fazer da minha vida? Não vou fazer porra nenhuma. Vou ficar aqui na internet. Enchendo o saco. Vou criar uma conta no Twitter. Uma conta no Instagram. Vou tentar fazer uma coisinha aqui e uma ali. Foda-se. Desistiu. Não estuda, não trabalha. Não faz porra nenhuma, cara. É isso aí. O cara tem putaria ao alcance da mão. É bizarro. Depressivo. Não sai mais. O brasileiro só gosta de treta e putaria. É isso aí mesmo. O que dá visualização é treta e putaria. Tá descrevendo o Microsoft. Cara, sabe o que que é foda? O Microsoft, eu conheço pouco ele, assim, pelas porra que nego passa aí na internet dele. O cara ganhava dinheiro vendendo cachorro. Aí o cara ganhava dinheiro depois vendendo o videogame que ele comprava, que ele não tinha link e ele revendia o videogame. Mas, tipo assim, você vê o esforço que o cara tem pra fazer as paradas. O cara tem uma força de vontade que eu não tenho. Eu não consigo fazer essas coisas. Entendeu? É tipo assim, tem pessoas que tem uma gana pra conseguir as coisas. Que porra, do lado, o cara fazendo a coisa certa, ele podia ir muito longe, cara. Caralho, vocês sabem de tudo que tá acontecendo na internet. Tudo. São vocês que trazem pra mim essas merda. Caso Raluca. Caso não sei o que lá. Caralho, se você pegar uma porra de uma voz e ficar lá. Mas, galera, porra, a Raluca, cara, era uma menina que mudou de sexo e, porra, ela falou pro Diego. Caralho, você vai ganhar um milhão de visualização, cara. Caralho, por que você não tá fazendo essa merda? Tenta. Cês sabem de tudo e não faz porra nenhuma. Caralho, tem uns caras, assim, que aqui no meu canal, que mandaram mensagem pra me baltar. Caralho, passei na espéciex, baltar. Obrigado, porque eu não sabia nem o que era isso. Eu só ficava na internet igual um vagabundo e passei. Por quê? Porque você me apresentou a porra. As pessoas não sabem que tem oportunidade de você sair da merda, cara. Não, não é mentira não, Kraut. Não é mentira não. E, ó, não é um, não. É uma porrada. É uma porrada. São os caras que tão na live, assim, e falam, caralho, porra, vegetano. Aí, do nada, o cara pega uma porra e fala, cara, eu preciso sair dessa merda. Preciso sair dessa porra. Não tem forma melhor pra tu sair da merda do que tu fazer uma prova dessa aí de militar. Todo ano tem a mesma coisa. Uma hora tu passa, cara. E aí você sai da merda. Pelo menos eu tiro o pé da lama. Ainda tem a possibilidade de fazer isso. É nem, é nem minha caceta, porra. Nem tu vai morrer de fome. É nem pra quem tem dinheiro, filho. Nem pra quem tem dinheiro. Tem um colega meu que ele passava em todos os concursos. Eu falava, pô, cara, como é que tu passa no concurso, assim? Ele, pô, o nego é burro pra caralho, cara. Tu tá fazendo concurso com um brasileiro, filho. O nego é burro. Mas tu dava um pouquinho e passava. Ó o todão. Já passou uma porrada de concurso, cara. Passou uma porrada de concurso. Passou em duas residências. Caralho. Olha, você acredita que você tá num país? Você acredita que você tá num país? Que as pessoas botam assim. 90% erra essa questão. 6 mais 6 vezes 6. Qual o resultado? E você vai ver os comentários. Você fala assim, Deus, Deus, Deus do céu. É assustador. É uma porra de matemática básica pra Neandertal. Se você botar um parêntese ali, o cara buga. É assustador. É assustador. Aí quer dizer, o cara que vai ali e faz um cursinho, o cara tá porrando as luzes na frente. Pô, isso foi até uma porra que eu falei com o Cazé uma vez. O Cazé, a gente veio trocar ideia. Aí eu falei com ele. Porque ele viu um vídeo que eu fiz. Aí eu falei assim, porra, Cazé. Caralho, não dá pra você ficar com 30 mil pessoas ali na live. E não falar com os caras. Filho, ó, te acorda pra vida, cara. É igual a música do Pink Floyd. Quando você piscar o olho, passou 10 anos. E tu tá no mesmo lugar. Udido. 10 anos mais velho. 10 anos mais feio. E mais perto da morte ainda. Sem ter feito nada. O que que tu ficou fazendo? Vendo live do Nil Vinicinho. Vendo o Monarca lutar pela liberdade de expressão. Me enviou. Baltar, eu fico pensando. Tem gente que perde dinheiro em cassino online por influência do Luva. Que mal sabe ler e se expressar. Esse país é muito fudido, cara. Não tem como o Hostil dar certo. Pois é, não tem como dar certo. E tipo assim, parece que as pessoas... Parece que, caralho, o Jorge Soros... Ele escolhe os influenciadores. Aqueles que podem imbecilizar ainda mais. Sabe, tipo assim... Se fosse uma mente brilhante... Que tivesse escolhendo os influenciadores... Pra imbecilizar as pessoas... Tu até ficaria assim... Porra, ok. Eu entendo, né? Uma parada do mal que tá fazendo isso. Mas são as próprias pessoas. Não tem ninguém influenciando elas. Não elas que vão atrás. Entendeu? Não tem ninguém influenciando elas. Elas que tão indo atrás disso. Do luva de pedreiro. Pois é. É um ciclo que se retroalimenta. É isso aí. O ciclo vicioso. É. Porra. Teve uma vez que os caras me fizeram... Uma proposta de cassino... Que eu falei assim... Cara, porra. Caralho, não é possível, cara. Vou fazer essa porra. Até falei com a galera. Até falei com a galera. Falei, porra. Acho que era 10 pila por semana. Uma porra dessa. Pra jogar 15 minutos de cassino por dia. Falei, caralho. Porra, 10 mil, filho. Caralho, por semana. Falei na época, né? Pois é. Mas aí tu chega e tu faz. Falei assim, porra, vou fazer um cassino aqui. Eu até conversei com gente que faz essa porra. É tipo assim, cara. É, o cara tá ganhando dinheiro dele também. Não tem nada a ver com essa porra. Tipo assim, aposta esportiva. Eu nem desacredito, né? Não faço. Porque eu sei que se eu chegar aqui e indicar alguma parada de aposta esportiva. Nego vai cair. Nego vai cair. Se eu chegar e fazer uma porra aqui de cassino. O Microsoft, ele vai falar assim, caralho. Ó, a Baltar tá falando na live pra gente não fazer não. Mas ele quer ganhar sozinho, aquele filho da puta. Eu vou jogar aqui. Vou entrar aqui na parada que ele divulgou. Não, não vai se dar bem sozinho, não. É, e esse f... É, entendeu? Então tipo assim, cara. É uma porra que eu não quero ter. E tipo assim, eu não tô errado. Eu não tô errado de não fazer essa porra. Porque no longo prazo você não vai ganhar. Você vai perder. Pô cara, mas não é uma parada legal. Tem gente, filha da puta, que tá de olho em mim, sempre e sempre esteve, porque eu também sou um alvozinho ambulante pra esses caras. Quem é que não quer pegar aí, filha da puta bolsonarista aí, ó, ó, fazendo merda? Aí, ó, esse merda aí, ó. Nem eu quero me pegar fazendo isso, né? Só que eu não faço. Só que ninguém nunca vai te premiar por fazer a coisa certa. Ninguém vai falar assim, caralho, ó, porra, pô, pior que o Baltar. No máximo vocês aqui. Mas também é uma bolha, cara. Faz o curso do Nando. Pois é, olha só o curso do Nando. Vamos lá. Curso do Nando Moura de graça pra todo mundo. Beleza, vamos lá, aqui, ó. E olha só, o curso do Nando Moura vai te deixar rico de verdade. Eu não tô mentindo, não. Eu nem sei neurônico. Você vai ficar rico de verdade. Tá aqui, ó. Baster. Isso aqui eu sou membro também do canal do Baster. Conheci em 2008, tem mais de 20 anos, e isso aqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida. E toda vez que eu pisei fora da linha, eu me fudi. Toda vez que eu ouvi o Primo Rico, me tomei na bunda. Sempre. Sempre. E isso aqui, ele tá todo, todos os vídeos dele são, o resumo, você é o idiota, ninguém vai te dar nada, você tem que trabalhar, poupar e gastar menos do que você ganha, cuidar da tua família, praticar esporte. É tudo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Investir em empresa boa. Sempre. Tem 3 mil vídeos. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Aí quando tu fala assim, pô, o Baster é um otário, eu vou ganhar um dinheiro ali fazendo não sei o que, tu toma na bunda. É sempre assim. É sempre assim. Né? Pode entrar aqui que isso aqui é o curso do Nando Moura de graça. Isso aqui é o curso do Nando Moura de graça. E é excelente, cara. E é uma, tipo assim, é uma parada que eu pago aqui o membro do canal dele, já fui lá do Baster Blue e porra, eles ajudam umas crianças lá, pagam escola pra criança e o caralho. E, cara, é por gratidão, né? É por gratidão isso aqui. Hoje em dia eu vejo um vídeo ou outro pra ser o detox. Quando tu tá com vontade de fazer merda, fala, pô, aquelas ações merda, lá vou vender. Aí tu vem aqui e entra aqui no detox do Baster. Agora, Baster votou no mito, ele nem fala disso. Sabe por quê? O Baster fala que você só tem que se preocupar com aquilo que você pode mudar. É exatamente o que minha mãe e o que meu pai fala pra mim. Ó, o governo mudou a lei? Foda-se. Chora. O que é que você pode fazer? Sair do país? É... Montar um outro negócio? Chora. A única coisa que você não vai conseguir resolver é ficar brigando. Lula eleito, imposto aumentando, inflação disparando. Nando Moura, agora compra o meu curso pra você sair da merda. Pois é, mas não era tudo igual? Mas não era tudo igual? Não era votar em Hitler ou Stalin? Agora tá aí, ó. O meu público que gosta de placa de vídeo, o maluco falou aqui, ó. Queria pegar um Ryzen 5800 3D, não vou pegar mais. Como é que eu vou chegar pro meu público e vou falar, galera, é igual? Não é igual, cara. Ah, o Bolsonaro é uma filha da puta? É. Bolsonaro protegeu a família? Protegeu. Ah, roubou o relógio? Sei lá, deve ter roubado. Foda-se, é só uma porra de um relógio idiota. Foda-se. Ele vai me atrapalhar menos do que esse daqui? Vai, então eu vou nele. É só isso. É só isso que você precisa saber. Mas será que o mito ia conseguir segurar a pressão de não taxar as compras fora do período do ano eleitoral? Cara, sinceramente eu não sei. Mas pelo menos ele disse que não ia fazer. O outro disse que ia fazer. Tem um cara que tá falando assim. Eu poderia falar assim, porra, ele mentiu pra mim. Caralho, fiquei puto. Mas o outro falou, eu vou fazer. Não, o Kazé é gente boa, eu gosto do Kazé. Eu não vejo o Kazé sendo um cara do mal ou não. É um cara do bem. E o problema do Kazé é que, cara, é igual aquele Rodrigo Góes. Rodrigo Góes do... Quem você pensa que é? Chris Bambster? O C-Bamb? Nele, filho. Atingiu a branquitude. Já era. Quando você atinge a branquitude, não tem mais como, filho. Aí você vira um alvo ambulante. Você tem que pisar em ovos pra você não decepcionar as pessoas. Que a hora que você der uma opinião impopular, o negócio acaba contigo. É, o flow aconteceu isso. Pois é. O flow aconteceu isso. E o que aconteceu com ele? Eles se fuderam. Então é muito difícil, cara. Kazé é lacrador pra caralho. Cara, mas... Porra. É o mundo te pede, cara. Ó, o Kazé começou a fazer live. Eu tinha Mil Prime e ninguém assistia ele. Ele falou assim, cara, em 2019 eu fazia live. Ficava 30 pessoas aqui. 20 pessoas comigo. Valeu, Michel. Então, tipo assim, cara. É, o maluco era estagiário lá do SBT. Nego só deixava ele fazer uma refeição. Só comer um bife. Ele queria comer oito bifes, só podia comer um. Na refeição. O cara, porra. É, aproveitou o trem das oportunidades, filho. O trem do hype que só passa uma vez. É. Vai ficar brigando por causa dessa porra? Não seja idiota igual a mim, não. Eu que fui trouxa e não ouvi as pessoas que eu deveria ter ouvido. Já falei que tudo que eu consegui... Tudo que eu queria conseguir fazer é tratar vocês como chat. Todo mundo chat. É isso aí. Só que eu não consigo. Galera, eu vou chegar lá. Que eu vou ver aqui. Vou ter que convencer o Super Toad de ir lá ver o jogo com o meu pai. Eu vou lá. Espero que ela não tente me seduzir. Me seduzir com comida. Que ela falou que ia fazer comida. Não pensem errado. Tamo junto, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti